O Capitólio está aí se preparando para a tradicional festa da Sociedade São Vicente de Paulo. Uma festa que já é realizada há mais de 50 anos. Vamos acompanhar a reportagem. Está chegando a tradicional festa do Lar de Capitólio 2023, uma festa em prol à arrecadação de recursos para manutenção e funcionamento da entidade. O presidente Aleio falou da importância da festa para a comunidade de Capitólio e região. Como toda a população de Capitólio sabe, o Lar de Capitólio vive da caridade, da doação e dessa festa que acontece agora. Hoje começa o trido, com a missa às 19h, no Recinto de Festa. Hoje, amanhã, depois de amanhã, é o trido. E no dia 4, nós temos a cavalgada, tradicional cavalgada aqui da Sociedade São Vicente de Paulo de Capitólio. E dia 7 começa a festa, a grande festa nossa aqui, que termina no domingo. O administrador do Lar, Anselmo, nos contou um pouco sobre os recursos destinados ao Lar e o trabalho feito aos assistidos. É um prazer estar aqui, falando dessa causa tão nobre da nossa cidade, da nossa região. Então, Jonathan, o nosso trabalho aqui consiste em acolhimento dos idosos, né? Os idosos da cidade, da região, que estão em situação de vulnerabilidade. Aquela família que não tem mais condições de estar atendendo a saúde do seu ente querido. Então, aqui a gente acolhe, trata suas enfermidades, também acolhe com carinho, com amor. Hoje, nós temos 40 assistidos internos, mas a gente também dá suporte para 15 famílias da cidade. Esse suporte, ele é medicação, alimentação e até mesmo casas de moradias, né? Algumas casas que a entidade tem, em seu CNPJ, é cedida para ele estar morando sem algum custo. Então, o que a gente tem na nossa entidade, nós temos fisioterapia todos os dias, nós temos a nutricionista, nós temos também farmacêutica, a enfermeira, uma equipe qualificada na equipe de enfermagem e também cuidadores. Temos a cozinha, lavanderia. Então, uma entidade que consegue sobre toda necessidade que esses idosos, às vezes, não teriam em suas residências. A festeira Luciana representou todos da organização e falou um pouco sobre a programação da festa. Então, assim, eu queria agradecer essa parceria, né? Nós estamos fazendo essa festa com muito carinho e a gente convida a todos a estar participando, né? Toda a população, toda a região, vem para a nossa festa. Vai ser... a gente está fazendo com muito bom gosto, tem várias atrações e hoje começa o trido. O trido é lá no recinto de festas, né? A partir das 19 horas. Hoje tem show com Júlia Machado, vai ter leilão, vai ter bingo. Então, tem várias atrações. Amanhã acontece o tradicional desfile das crianças. Logo após a missa também, né? Vai ter leilão, vai ter o desfile e depois vai ter o bingo também. E no domingo, continua o nosso trido, né? Que vai ter a missa novamente, vai ter também leilão e bingo. Então, está toda a comunidade, toda a região convidada para participar com a gente. Quem puder trazer uma prenda também para ser leiloada, a gente agradece muito. E a gente vai ter no próximo dia 28, né? A feijoada da Cachoeira do Lobo, né? Além de você estar conhecendo a Cachoeira, você vai estar deliciando com uma feijoada preparada com muito carinho para todos vocês. A gente está vendendo o ticket. Então, quem não adquiriu, não deixa para a última hora que a gente já está nas últimas unidades. Depois, dia 4, vai estar acontecendo a Cavalgada, né? Que vai ser um sucesso. A gente convida a todos a estar participando. Tem show, vai ter serviço de bar. E no dia 7, começa a nossa festa. Que na quarta-feira, já tem o desfile da Rainha. Eu e o Edgar vai estar apresentando o desfile. Tem várias candidatas. Então, vem prestigiar todas elas. Vai ter show com o Rodrigo e Geron, logo após o desfile. Na quinta-feira, tem o show também com a banda Tridons. E a abertura do rodeio com o Adriano Duarte, né? Que é um diferencial na nossa festa esse ano. Na sexta-feira, a gente vai ter o show com a dupla da Canastra, né? Bruno César e Luciano. E também tem o rodeio. E no sábado, que vai ser o último dia da nossa festa, vai ter o final do rodeio. E vai ter o show com a banda RG7. Na sexta e no sábado, vai ter também DJ com o Paulo Foss. No domingo, a gente encerra com o tradicional almoço. Traga a sua família e venha almoçar com a gente. E no dia 18 de junho, a gente vai ter o nosso tradicional leilão de gado. Que é o nosso principal evento dessa festa. Então, estão todos convidados a participar. Eu agradeço toda a parceria, todo o trabalho aqui com as minhas amigas. Agradeço o pessoal do lar. E chamo vocês para estar ajudando essa causa tão nobre. A gente agradece a todas as doações por onde a gente passou, as comunidades rurais, vocês são essenciais. Sem vocês, a gente não conseguiria alcançar todas essas doações para o trabalho que acontece durante todo o ano no lar. Muito obrigada. Esse ano, depois de dois anos devido à pandemia, a gente está voltando com a transmissão ao vivo da Rádio Ondoeste. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Toda a parceria. Agradecer ao Edgar Rodrigues também, que sempre ajuda a gente aqui nos desfiles e na programação da festa. Então, assim, vai estar levando até vocês essa programação, todos os eventos. Nós vamos estar fazendo o pit stop também, que logo, logo a gente vai divulgar a data. E eu gostaria de frisar sobre o bilhete do carro. A gente está vendendo o bilhete do carro. É um MOB zero quilômetro. O valor é R$ 25. Quem ainda não adquiriu o seu bilhete, a gente vai estar vendendo no pit stop, vai estar vendendo em todos os eventos. Então, adquira com a gente. Ajude nessa causa tão nobre. Muito bem. Está aí a Luciana. Uma graça de pessoa muito querida e competente também. Quero cumprimentar ela. Em nome dela, cumprimento a todos os festeiros, a toda a comissão organizadora, Vicentinos de Capitólio, que promovem há mais de 50 anos essa tradicional festa, que tem um propósito muito bonito. Você vê que quando você chega a Capitólio, não tem mendicância nenhuma. Não tem pessoas pedindo na rua. É o trabalho feito, esse trabalho assistencial que a Sociedade São Vicente de Paulo faz há mais de 50 anos promovendo essa festa. Então, parabéns a todos. Vale a pena participar. agende aí no início de junho, no feriado de Corpus Christi, é realizado a festa da Sociedade São Vicente de Paulo em prol do Lar São Vicente de Capitólio. Estaremos lá a Onda Oeste também.